Já é possível ouvir o barulho de longe. São madeiras sendo pregadas, serradas e estruturas já de pé. Por enquanto são apenas as que vão receber as operações comerciais. Serão mais de 50 no parque. O seu abílio participa do acampamento há 15 anos e já está montando a loja. Ele conta que a expectativa é alta, já que os gaúchos precisam de um alento depois de tudo que passaram. O povo não aguenta mais, quer sair, quer vir, quer participar e tal. E o parque está muito, muito, como é que eu vou te dizer, é outra estrutura na verdade. As feiras de artesanato e da agricultura familiar também já estão tomando forma. Mas e os piquetes da gauchada? Durante o sábado, são esperadas cerca de 5 mil pessoas para a montagem e organização dos 187 piquetes e estruturas no parque. Mesmo assim, alguns participantes estão enfrentando algumas dificuldades para encontrar mão de obra disponível. Muito difícil. Todo ano nós enfrentamos uma grande dificuldade para arrumar pessoas para montar o nosso piquete, o nosso galpão. O nosso galpão é muito grande, né? 10 por 20. E o meu filho que assumiu esse ano, porque ele é do ramo da Constituição Civil, né? Então ele conseguiu umas pessoas para ajudar ele, mas é muito difícil. Todas as estruturas devem ser finalizadas até o dia 5 de setembro. No dia 7, o evento começa oficialmente, com o acendimento da chama crioula, e vai até o dia 22. Em 2024, teremos 45 piquetes a menos que no ano passado. Na verdade, teve uma baixa de uns 40 piquetes, mais ou menos. O que a gente sabe, assim, poucos foram atingidos pela enchente que perderam o seu galpão com a enxurrada, né? Mas a maioria acabou cedendo suas estruturas para quem ficou desabrigado. Ou cedeu o telhado, ou cedeu os equipamentos, assim, móveis de utensílios, talheres, louças e até madeira. Até o próprio galpão foi doado, né? O foco desta edição será solidário. Cada piquete terá um ponto de coleta de doações para os gaúchos atingidos pela enchente. No total, estão previstas mais de 120 atrações culturais em dois palcos. No início, até, era um receio de todo mundo. Mas o que a gente vê, assim, o pessoal está... É o jeito do gaúcho agradecer a movimentação que o Brasil fez em relação a nós. É esse, recepcionar todo mundo com a festa que a gente está acostumado a fazer, né? Tradicionalmente. O acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, já está prestes a abrir os portões. Dá até para dizer que a festa já começa neste final de semana. A gente tem essa certeza que vai ser um bom evento para nós todos.